Até 19 de dezembro está aberto o prazo de inscrição para aulas online de capacitação para o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. A ideia das aulas é facilitar o processo de inscrição de imóveis rurais no sistema. São 7.500 vagas e qualquer pessoa pode participar, basta acessar o site do Ministério do Meio Ambiente.